Você já é inscrito no nosso canal da Genial Investimentos, mas não está sendo notificado sobre nossas lives e vídeos novos? Então calma que eu vou te explicar como resolver isso. Posso clicar no botão inscrever-se, ao lado vai aparecer um sininho. Clique nele e depois clique em todas. Mas é importante, certifique-se que as notificações estão ativadas no dispositivo. É só abrir o aplicativo do YouTube no seu celular ou o site do YouTube no computador. Clicar no ícone do seu perfil na parte superior à direita. Depois em configurações, notificações e siga os passos na tela para ativar as notificações de inscrições. Só assim o YouTube vai te manter por dentro de tudo o que acontece aqui no canal, com conteúdos novos todos os dias. Olá, estamos aqui mais uma vez com conversa com o Zé Marcio. Temos hoje aqui conosco com a Danilha da Zé Quest. André, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer enorme ter você aqui conosco. Olá Zé Marcio, tudo bem? Muito obrigado, eu que agradeço. É um prazer falar com vocês. Fiquei muito feliz com o convite. Muito obrigado. André, a gente está aí no próximo das eleições. A gente teve um ano bastante complicado, o cenário internacional extremamente desafiador. Como é que você está vendo o cenário aí nos próximos meses, nos próximos anos? Eu acho que, pegando o gancho aí do lado internacional primeiro, o mundo passa por um momento em que o principal desafio é o controle da inflação. Maior ou menor grau, as principais economias desenvolvidas estão convivendo hoje com um fenômeno inflacionário que fazia muito tempo que não dava as caras. Então, acho que até nesse momento que a gente fala, logo após o discurso do Paulo, presidente do Banco Central americano, na reunião de Jackson Hole, ficou muito claro que, do ponto de vista dos bancos centrais, mesmo em um cenário de desaceleração econômica, pelo qual o mundo passa, o principal objetivo, vejo até da maneira como ele colocou, o principal objetivo é o controle da inflação, independente das demais variáveis. Tem regiões do mundo que estão com problemas mais graves, acho que a Europa, tanto a zona do Euro quanto o Reino Unido, tem um problema muito mais grave em termos de preços de energia, e isso deve fazer com que os bancos centrais dessas regiões estão aqui até acelerar o ritmo de alta nas próximas reuniões, um movimento pelo qual o Banco Central americano já passou. Então, acho que no contexto global a gente ainda vive um ambiente de inflação pressionada, agora com um ajuste monetário já em curso, os bancos centrais menos atrasados, vamos dizer assim, e daqui para frente é provável que a gente tenha um contexto global de desaceleração. É difícil dizer se em algum momento a gente vai acabar caindo numa recessão, qual vai ser a magnitude dessa recessão, mas nesse momento acho que a inflação segue sendo como o principal desafio, então o mundo como um todo vai conviver com juros mais altos, provavelmente por um período mais longo do que o que a gente vivenciou aí pré-pandemia. O nosso cenário para Estados Unidos é um cenário em que parece haver ainda do lado do consumidor e das empresas vários fatores que limitam o espaço para uma desaceleração iminente ou mesmo uma recessão. Então, as famílias seguem com bastante renda disponível, uma poupança em excesso que foi gerada, digamos assim, tanto pela questão do fechamento das atividades econômicas, com as pessoas ficando em casa, mas permanecendo, ganhando uma renda do trabalho, e mesmo dos auxílios governamentais. Essa poupança ainda existe, então acho que ela deve fazer com que o ciclo econômico se prolongue um pouco mais e a gente tem que conviver com um mundo desenvolvido com uma restrição de política monetária por mais tempo. Acho que em cerca de um mês, um mês e meio atrás, o mercado lá fora até começou a cogitar o espaço para quedas de juros no primeiro trimestre do ano que vem, principalmente nos Estados Unidos, mas acho que isso ainda aparece nesse momento distante. Acho que essa é a mensagem que o Fed tem buscado passar nas últimas reuniões, que a taxa de juros vai ficar com o acionista por um tempo bastante longo, até para não cometer erros como os da década de 70, em que se mudou rapidamente a postura da política monetária de restritiva para uma comodatícia e você não conseguiu controlar a inflação. O custo de controlar a inflação acaba sendo mais alto se você, digamos assim, largar mão desse objetivo cedo demais. Então, pelo menos, Estados Unidos e Europa, como eu disse, tem a grande diferença do preço de energia, que na Europa está muito mais alto, e isso tem exigido, assim como a gente viu no Brasil, uma resposta de política fiscal no sentido de apoiar as famílias para conseguir fazer frente a essa piora no orçamento, com os custos mais altos de energia. Então, na Europa, os problemas parecem até mais graves. Ruba, além disso, tem a questão da China, que está desacelerando muito fortemente. Como é que você acha que isso vai bater na economia brasileira? Como é que você acha que isso vai refletir no cenário da economia brasileira? Acho que a importância da China para cá é muito clara no mercado de commodities. Então, principalmente na parte do minério de ferro, essa desaceleração, no sentido em que ela vai pegar, principalmente, está pegando, na verdade, principalmente no setor da construção civil e também de infraestrutura, se essa desaceleração se aprofundar, acho que o principal canal em que ela poderia afetar negativamente o Brasil seria com os termos de troca, como a gente diz, os preços que a gente exporta se reduzindo. Aí acho que o grande fator seria principalmente minério de ferro, levando em consideração que o restante da pauta de exportação para a China, mais relacionado aos bens de agricultura, não deveria sofrer tanto nesse contexto de desaceleração. Acho que a China é importante dizer que eles têm buscado, de alguma maneira, estimular a economia ao longo de todo esse ano de 2022, mas os efeitos têm sido bastante limitados. Acho que, diferente de ciclos de crédito anteriores, em que o governo liberava cotas de financiamento imobiliário, uma expansão monetária mais clara e as vendas de imóveis rapidamente reagiam e, por consequência, as construções, agora a gente está vendo um processo muito mais demorado de melhora. Realmente, o cenário da Europa e dos Estados Unidos vai ser bastante complicado, porque a Europa, na minha avaliação, está começando a entrar no processo de recessão, os Estados Unidos estão começando a desacelerar, e tem ainda a questão da China, porque a gente tem uma situação na economia chinesa bastante complicada. Como é que você está vendo esse cenário da China e como é que isso pode afetar a economia brasileira? A China está na contramão do mundo, digamos assim. Então, durante todo esse período do Covid, em que as outras economias fecharam, a China permaneceu aberta, com atividade econômica bastante alta. Já ao final de 2020, o governo começou a contrair bastante o crédito para as incorporadoras, com riscos de desequilíbrio no setor de construção civil. Acho que o que a gente tem visto hoje na China, essa desaceleração importante, ela vem principalmente desse setor. Então, já faz aí um ano e meio, mais ou menos, que esse setor passa por uma desaceleração relevante. E acho que a principal preocupação do próprio governo chinês é tentar estimular o aumento das vendas de imóveis. Então, eles têm cortado os juros para hipotecas, por exemplo, mas o que a gente vê é que a resposta nesse ciclo de crédito tem sido bem mais lenta. Em 2015, e até antes disso, outros ciclos de crédito pelos quais a economia chinesa passou, tiveram uma resposta muito mais rápida. O governo reduzia ali, melhorava as condições de financiamento, rapidamente as pessoas compravam imóveis e o setor voltava a crescer. Dessa vez, o estímulo monetário tem tido um efeito bem menor e acho que o principal motivo é a desconfiança dentro do próprio setor. Então, a gente viu no ano passado notícias sobre incorporadoras que não conseguiriam finalizar seus projetos. Acho que esse risco claramente é grande e para um setor que demanda uma confiança maior, o que a gente vê é essa desaceleração até ganhando corpo em meio a uma redução das taxas de juros. O caminho pelo qual isso pode piorar aqui para o Brasil seria no sentido de afetar o preço das commodities, principalmente a minera de ferro. É interessante, o vídeo é um cenário internacional bastante desafiador, bastante complicado. E, pelo menos que eu me lembro, pela primeira vez o Brasil está se mostrando bastante resiliente. A economia brasileira, acho que é a única economia do mundo em que o mercado está sistematicamente revendo suas projeções para cima, de crescimento e de fração para baixo. O que você acha que está acontecendo? Por que você acha que, dessa vez, a economia brasileira está mostrando mais resiliência? E você acha que isso é uma questão de curto prazo ou você acha que isso é uma tendência? Eu acho que, realmente, a gente saiu dessa crise do Covid comparado às outras economias de uma maneira melhor. Se a gente for comparar mesmo o tamanho dos pacotes fiscais que foram entregues no mundo para fazer frente à paralisação da atividade e o endividamento que isso causou, quando a gente compara o Brasil com economias desenvolvidas ou mesmo emergentes, a gente saiu com um aumento do endividamento menor do que outros países. E também a atividade econômica, principalmente em 2020, ela reagiu muito rápido. Quando a economia caiu apenas 4%, em algum momento, você chegou a flertar com projeções de menos 9% naquele ano. E, de lá para cá, a economia brasileira tem, digamos assim, surpreendido para cima. Eu acho que isso se deve, basicamente, à força do setor de serviços. Acho que é onde a maior parte das análises pecou, digamos assim, ao longo desses últimos dois anos. Tanto no consumo das famílias, quanto do lado da demanda, quanto do lado da oferta no setor de serviços, foi onde os erros foram, digamos assim, de análise, se concentraram. Então, é uma economia que tem se mostrado mais resiliente nesse processo de reabertura, um processo que já é longo, já tem praticamente dois anos. Claro que a política fiscal de sustentação e da demanda teve um efeito relevante. Esse ano a gente viu isso novamente, com o aumento dos auxílios. Mas tem me chamado a atenção o mercado de trabalho. Quando a gente olha o aumento da renda do trabalho ao longo dos últimos meses, teve uma aceleração bastante importante. Nas nossas contas aqui, eu diria até que é mais relevante do que o que foi entregue em termos de aumento da renda para as famílias, em função da renovação e do aumento do Auxílio Brasil. Então, as famílias com mais renda, num processo de reabertura, em que acho que é a principal motivação para, mesmo com o aumento de juros, a gente seguir vendo a atividade econômica aqui no Brasil mais forte. Então, fechando o ano mais próximo de 2,5% do que mais próximo de 0,5%, como algumas projeções no começo do ano de 2022. Agora, de tudo para frente, acho que o problema que ainda não foi resolvido é o da inflação. E acho que esse é o ponto em que a gente se encontra. Se o Banco Central, já tendo feito praticamente todo o seu trabalho de aumento de juros, essa inflação, de fato, vai convergir para mais próximo das metas e em que prazo? É, quer dizer, nós aqui da Genial temos dado uma certa ênfase. Primeiro na questão do setor de serviços, realmente. A nossa avaliação sempre foi que a volta seria muito impressionante. Quer dizer, a gente olhou um pouco o que aconteceu lá depois da educa espanhola no século passado, na década de 20, do século XX, e realmente a volta foi exuberante. A década de 20, do século passado, foi uma década espetacular em todos os sentidos, do ponto de vista de demanda por serviços de modo geral, que é um pouco o que está acontecendo agora. Eventos, jogos de futebol, restaurante, bar, etc., tudo. E acho que isso realmente é superimportante, acho que é um fator que realmente está fazendo a diferença. Agora, a gente tem dado também muita importância, André, à questão das reformas dos últimos seis anos. Quer dizer, essa remotação aí para a reforma trabalhista, eu acho que uma das razões pelas quais você está tendo uma queda tão forte na taxa de desemprego é exatamente o fato de que a reforma trabalhista flexibilizou muito os salários e o mercado de trabalho. Isso que fez com que uma parte grande do ajuste acontecesse via queda de salários ao longo do processo e não via aumento do desemprego. Da mesma forma, a gente teve um aumento da taxa de investimento. A taxa de investimento saiu de 15,5% do PIB em 2017 para 19,2% do PIB em 2021. É um aumento substancial. E nossa avaliação, novamente, é que isso tem a ver com as reformas, com os novos marcos regulatórios, com o fim da TJMP. Com o fim da TJMP, você criou um mercado de crédito de longo prazo super exuberante em muito pouco tempo. Quer dizer, o mercado reagiu muito fortemente. Então, a gente tem dado muita ênfase nessa questão das reformas, o efeito das reformas sobre o funcionamento da economia brasileira como sendo um dos fatores mais importantes para a resiliência da economia brasileira diante do cenário internacional desafiador que a gente está vivendo. E, desse ponto de vista, a gente tem tentado olhar como é que isso vai se refletir no próximo governo. Como é que vocês estão vendo o próximo governo, Lula, Bolsonaro? Vocês acham que tem muita diferença? Como é que vocês estão vendo esse processo? Eu acho que você tocou num ponto importantíssimo, a série de reformas que têm sido feitas desde 2016 e o ganho de produtividade que isso gera. Em várias frentes, acho que do lado microeconômico, o Brasil nunca se destacou ao longo de décadas com decisões que levavam a uma alocação de recursos. de 2016, como você colocou para cá, a gente viu uma série de medidas que a gente sabe que demora, mas o conjunto delas deve levar a um quadro de uma economia bem mais dinâmica, uma economia mais flexível. Você apontou bem a questão da reforma trabalhista. Se a gente for recuperar na crise de 2014, com o mercado de trabalho muito mais rígido, o custo ficou mesmo do lado do desemprego, dado que você tinha uma menor possibilidade de ajustar do lado dos preços, dos salários. Então, desse ponto de vista, acho que a gente tem uma direção dada que é positiva, porém, a gente ainda está no meio do caminho. Acho que o grande desafio do próximo governo é fazer com que a manutenção dessas reformas na direção que vai trazer ganhos de produtividade e benefícios para todos. Se isso for feito, acho que o cenário de médio e longo prazo no Brasil teria tudo para ser bastante positivo. Mas acho que nesse momento em que falamos, o cenário eleitoral segue bastante em cerco. e, mais do que isso, a gente não tem muita clareza sobre quais rumos serão seguidos, tanto do lado da parte de microeconomia, de reformas, quanto do lado fiscal. Então, acho que um ponto de análise relevante é pensar se a gente vai seguir essa trilha das reformas ou não. Eu não tenho dúvida que, dentro do corpo técnico do Estado brasileiro, se a gente pensar nos funcionários do Ministério da Fazenda, Banco Central, os ministérios de maneira geral, existem funcionários que estão lá há décadas fazendo um trabalho muito sólido da direção que tem que ser tomada e as reformas já estão praticamente todas desenhadas. Acho que o grande desafio é que, politicamente, a gente consiga seguir colocando elas em prática para que esses benefícios de longo prazo realmente apareçam. Como já tem aparecido, em meio a essa confusão dos últimos dois anos, mas, como você colocou, o Brasil tem crescido mais do que qualquer um previo. Então, acho que o grande desafio do próximo governo é dar continuidade a isso. Porque também o histórico da última década, da década de 2010, foi muito, digamos assim, ilustrativo de políticas que levam a uma situação econômica ruim, com muita inflação, recessão prejudicial a toda a sociedade. Então, acho que a direção das reformas é o mais importante para a gente ter um cenário otimista para a frente, em manutenção desse cenário. É, quer dizer, a gente tem uma eleição pela frente, para a gente ter aí uma polarização superimportante. Acho que não vai aparecer nenhum outro candidato, como seja o presidente Bolsonaro ou o ex-presidente Lula. E, quer dizer, para todos, acho que tem um ponto importante aqui, quer dizer, que muita gente está muito preocupada com a questão fiscal de pouco prazo. Eu acho que é realmente uma questão importante, o que é que vai acontecer em 2023, principalmente, e em 2024. Quer dizer, se você tem aí que vai respeitar o teto, e vai botar o teto, de onde vai, o teto do gasto, como é que vai ficar, vamos ter uma nova âncora fiscal, dependendo do governo, qual âncora é essa, etc. Agora, eu acho que, quer dizer, eu estou, na verdade, muito mais preocupado. Eu acho que a questão fiscal é importante, mas acho que a questão fiscal, de alguma forma, como ela tem um reflexo muito rápido sobre os preços dos ativos, ela acaba sendo auto... Como é que eu vou falar isso? Quer dizer, ela acaba gerando uma sensação de que é necessário resolver... É, quer dizer, não tem o que dizer... Se você está votando, só pela orientação errada, os prêmios de risco vão subir, a gente vai conseguir porque é muito ruim. Exatamente, mas ela se resolve exatamente porque a situação começa a ficar muito ruim, como aconteceu no governo de um ano. Exatamente, mas a questão de longo prazo, essa questão das reformas, é mais complicada. As reformas demoram mais para fazer efeito, tanto negativamente quanto positivamente. Se você parar as reformas, o que vai acontecer é que a taxa de crescimento da economia vai desacelerar lentamente até chegar a uma taxa negativa ou próxima de zero, certo? Por outro lado, se você continuar fazendo as reformas, o que você vai notar é que a taxa de crescimento no Brasil vai continuar resistente, aumentando lentamente, está certo? Nos próximos anos, não vai ser imediatamente. E o que, olhando para a história, a gente vê que tem muita dificuldade de acreditar que o terceiro governo do ex-presidente Lula vai tocar essas reformas, simplesmente porque durante 13 anos de governo muito pouca coisa foi feita nessa geração. Na questão fiscal, até o primeiro mandato do presidente Lula foi bastante positivo. Eles aumentaram o escenário primário, caiu a dívida, sem problemas. É verdade que, no final, a partir de 2016, as coisas se complicaram. Eu acho que as razões são políticas. Eu acho que, com a questão do Mensalão, em 2006, o presidente Lula e o PT, o presidente Lula percebeu que ele precisava, quer dizer, quem segurava politicamente o governo era o PT, as corporações, certo? E não os seus novos aliados. E aí ele mudou a trajetória do governo nessa direção. Mais gasto público e a presidente Dilma só reforçou esse processo. Então, eu tenho muita dúvida em relação a isso. Será que o ex-presidente Lula, se for eleito, ele vai tocar as reformas como é necessário? Porque eu acho que o presidente Bolsonaro vai ser a mesma coisa no primeiro mandato, certo? Acho que ele vai repetir o primeiro mandato com todos os problemas e todas as vantagens. Uma das vantagens é exatamente ter continuadas as reformas que foram iniciadas pelo presidente Temer, certo? Então, não me preocupa tanto. Me preocupa outras coisas. No segundo mandato do presidente Bolsonaro, me preocupa outras coisas, inclusive na economia. Mas, no presidente Lula, fico preocupado se a gente vai efetivamente continuar nessa trajetória de reformas que são muito importantes para manter a taxa de crescimento da economia brasileira relativamente alta. Não sei o que você acha dessas minhas avaliações. São dúvidas que, nesse momento do tempo, elas existem mesmo. O candidato não tem ainda deixado muito claro qual caminho vai seguir. Acho que o nosso papel como analista, nesse momento, me parece que é aguardar e, em uma eventual eleição do Lula, ver o que ele vai propor. A experiência que a gente teve nos dois primeiros mandatos dele foram muito distintas. Pré-crise de 2008, houve até um avanço na direção de reformas, lá no início dos anos 2000, logo quando ele se elegeu. Acho que a grande mudança foi depois da crise de 2008, quando o foco foi maior em uma política fiscal expansionista. E aí, de fato, você viu também uma paralisação daquelas reformas micro tão relevantes. E culminou numa recessão bastante profunda. Acho que essa história é bem conhecida. Vamos aguardar. Acho que os exemplos do que funciona e do que não funciona são muito claros e bem recentes desse lado da economia. Acho que um país como o Brasil, que necessita consumir uma poupança externa, necessita de investimentos e tem uma situação historicamente mais exposta, como um país emergente, fica muito sujeito a crises. Então, se não houver uma credibilidade, uma previsibilidade com um horizonte mais longo, as coisas podem ir para uma direção que é, de fato, bem negativa e conhecida. Depreciação cambial, inflação mais forte, juros mais fortes, atividade econômica para baixo. Por outro lado, se de alguma maneira um plano for elaborado em uma direção que traga essa previsibilidade, acho que a gente teria um longo caminho de uma volta do crescimento, de eventualmente até se surpreender com o nível do produto potencial, do pivo potencial. Acho que também, como economistas, a gente já viu várias vezes na história, e é difícil mesmo, como você disse, quando reformas são feitas na direção de maior produtividade, às vezes você vai se surpreender para cima, ao longo do tempo, de uma maneira que talvez demore, mas quando o efeito vier, você vai ter um conjunto de vários anos com um crescimento mais forte, uma inflação controlada, que no fundo é o, digamos assim, parece que o consenso dentro da população é esse, você ter um ambiente econômico que traga mais prosperidade para todos. Mas nesse momento que a gente fala, ainda está pouco claro qual direção a gente vai ter em 2023. acho que esse é o principal ponto. Só realmente o tempo aí, as decisões de quem foi eleito vão trazer mais clareza para a gente sobre os rumos para a atividade econômica, inflação e o próprio contexto econômico que a gente vai viver nos próximos anos. André, deixa eu voltar um pouquinho. você fez uma afirmação há alguns minutos atrás que para você, quer dizer, o que ainda está no meio do caminho é a questão da inflação. Quer dizer, você acha que realmente que a economia está mais resiliente, que a economia brasileira está se mostrando bastante forte e bastante resiliente em relação ao cenário internacional, mas que na sua avaliação, quer dizer, a questão da inflação ainda não está resolvida. Exatamente qual é o cenário que você está vendo para a inflação e quais os problemas que você está vendo daqui para frente, dado que o Banco Central já aumentou esse RIC até 13, 75%, quer dizer, bem ou mal, você tem um início de desaceleração muito tênue da taxa de inflação nos últimos dois ou três meses. Mas como é que você está vendo isso aí? Qual é a sua avaliação sobre essa questão da inflação? É uma boa pergunta. A gente passou 2022, em algum momento até flertando com níveis de inflação mais próximos a 9, 10%, o mais provável é que a gente feche uma taxa mais próxima a 6,40, eventualmente até abaixo disso. Claro que tem motivações relacionadas a mudanças de tributo, que retiraram uma parte relevante da inflação, mas na minha avaliação e, de novo, voltando aí ao que países de hoje em 2015, 14, 15, acho que fica muito claro que o ambiente de desorganização econômica, independente de você entrar ou não numa recessão, ele pode fazer com que a inflação siga resistente e acima das metas, mesmo com uma recessão econômica. Acho que a gente tem cenário, então, de IPCA esse ano próximo a 6, uma desaceleração para o ano que vem mais próxima de 4, com 4,5, e as metas do Banco Central elas hoje são mais próximas de 3. Então, é nesse sentido que eu digo que o problema ainda não está definitivamente resolvido. é claro que dá para ter uma trajetória de desinflação, mas eu vejo como uma condição necessária para isso e que a gente siga com uma política fiscal que traga credibilidade, a gente tenha essa política que traga credibilidade, mantenha a taxa de câmbio num nível próximo dos atuais, acho que isso já bastaria para você ter um processo de desinflação. agora o grande risco é a desorganização econômica que pode vir se você perder essa previsibilidade e a história recente ela reforça isso. Então, a gente teve o PIB caindo 8 pontos percentuais entre 2014 e 2016 e demorou muito tempo para a desinflação realmente aparecer. Então, é mais nesse sentido que eu digo que não é um problema resolvido. a gente tem hoje uma incerteza grande ainda sobre quais os rumos da política econômica de maneira geral serão seguidos a partir de 2023. O que é sério? Acho que é mais nesse sentido. O que é o seu ponto é que você tem realmente algum sinal de desaceleração, mas você não sabe se isso é algo que vai persistir porque você pode ter um regime fiscal a partir do ano que vem que vai gerar desorganização na economia e volta da taxa de inflação. Acho que o público tem essa direção que é de corretamente. Exato. Exatamente isso. E aí, a inflação se manteria em um patamar acima das metas, isso independente do ambiente de atividade que a gente viver. é claro também que, como você disse, na questão do lado fiscal, e o último governo a gente viu isso em diversas oportunidades, notícias que vão no sentido de enfraquecer uma âncora fiscal, elas normalmente acabam trazendo mais juros e mais inflação e uma menor atividade. Esse é o grande desafio, não cair de novo nessa direção que é negativa para todos. Na verdade, a gente sabe que o cenário de inflação com crescimento é insustentável. Se você tem inflação, eventualmente, o crescimento vai acabar. Não tem muito jeito. Está certo? Então, acho que esse é que você tem toda a razão. Eu também estou. Acho que essa é um pouco a minha preocupação. Se você tiver um desaranjo fiscal no começo do próximo governo, a taxa de crescimento vai desacelerar e podemos caminhar novamente para uma outra recessão estilo 2013, 2014, 2015. Acho que uma grande diferença que a gente tem agora também é o Banco Central de fato independente. O que não havia no passado, é claro que assim, no passado o Banco Central tinha uma independência, mas ela dependia também em alguma medida do alinhamento com o governo da ocasião. Dessa vez, acho que pela primeira vez a gente vai conviver no Banco Central, uma presidência mais longa que não vai ser nomeada pelo próximo presidente, independente de quem vence a eleição. acho que isso traz claramente mais liberdade também para o Banco Central atuar na direção de entregar a meta de inflação. Agora, a política monetária é feita num contexto que envolve tanto as políticas micro quanto as políticas fiscais. Então, a gente pode claramente ir para um caminho em que, se a política fiscal não trouxer a credibilidade necessária, a reação do, isso se traduzir numa depreciação cambial, numa desorganização que leve a um quadro inflacionário pior, o Banco Central claramente vai reagir no sentido de apertar ainda mais os juros, provavelmente mais do que se fosse um Banco Central não independente, e o custo para a atividade econômica certamente será ainda maior. Muito obrigado, André, foi um prazer enorme ter você aqui conosco, muito obrigado por ter vindo, ter aceito o nosso convite, foi um grande prazer, realmente, vamos fazer uma próxima daqui a pouco, quando passarem essas eleições, vamos ver se a gente faz outra e vamos tentar ver o que a gente pode esperar nos próximos anos. Muito obrigado, muito obrigado a todos. Obrigado pela oportunidade, até a próxima. Até a próxima, muito obrigado. Mercado Financeiro não permite que você fique parado, por isso criamos o Genial 360, um programa exclusivo para você ampliar a sua visão de mercado. Você vai ficar três dias lado a lado de quem é referência no mundo dos investimentos, aprendendo os conceitos aplicados pelos nossos especialistas, fazendo relacionamento com quem realmente vive o mercado, e tendo a oportunidade de se conectar e entender as estratégias adotadas pelo CEO de uma das plataformas de investimento que mais cresce no país. Mas atenção, as vagas são limitadas, afinal, queremos que você interaja diretamente com esses grandes profissionais. Garanta agora a sua vaga. a sua vaga. A sua vaga. A sua vaga. Tchau.